Oi meu povo, minha gente bonita, e aí eu fui na casa lotérica lá no centro pra poder pagar minha luz, né? E foi dia também de fazer umas comprinhas, né minha gente? De mantimentos, a cidade como é linda, capital no centro, aí eu já tava de volta para casa no lotação, né minha gente? E aí eu cheguei, né? Aí essas compras deu R$ 235,00, e aí eu fui arrumar, botei meu vestidinho básico, tá limpadinho e arrumar tudo aí dentro, né? Comprador de casa fica feliz, né? Limpar seu armário e guardar seus mantimentos, né minha gente? Compra de carne e mistura foi pouca, né? Eu fiquei pra comprar depois, e eu compro geralmente assim, pra 15 dias, né? Entendeu? Eu gosto de botar os armários pra compra de um mês, tá? Eu acho que é melhor depois desse dia assim Tanto pra carne, quanto também pra mantimento, entendeu gente? Algumas coisas assim que eu considero superfluas, como creme de leite, leite condensado, que eu compro é o básico dos básicos Aí quando eu preciso fazer o colimento, eu vou e compro, entendeu gente? E é isso, né meu povo? E aí, na casa de vocês, como é que é? Vocês compram a feira para o mês logo Aí como ficou tudo arrumadinho, tá vendo? Bonitinho E é isso, e agora aí são meus produtos de batata galadrinha, né? Margarina As misturas que eu vou guardar ainda, meu freezer, né? Lembrando, como eu já disse, comprei pouca Eu só gosto, eu compro pra 15 dias Depois irei e comprarei Daqui a 15 dias, eu comprei mais alguma coisa, assim vai, né? Até chegar o final do mês e assim vai, né? É assim que eu vejo, olha aí como ficou, entendeu? E aí, isso agora aí são os produtos de limpeza e de higiene, né? Pessoal, com peso desodorante Isso aí é detergente O shampoo, pasta de dente O sabo de dente líquido Sabão em pedra Que eu gosto, né? Esse desodorante é pra mim Comprei outro pra meu filho Mas ele não gosta desse tipo desodorante Ele só perde aerosol Mas eu estou economizando, né, meu povo? Comprei três pacotes de sabão em pó Mas aí só ficou dois Mas no final eu vi que tinha mais um E agora aqui, pessoal Estava isso aqui aí Minuando, do bom assim Aqui está custando R$2,40 Aí na sua cidade está quanto? Eu faço dois Já estou aqui com os vasos preparados Eu faço isso Só que está vindo com frasco Tão ruim de abrir a tampinha Que é onde temos a curva Vai ficar aí lá Eu faço isso Ele é muito Minuando, né? Ele é muito bom, né? Vocês sabem É excelente Tá? Eu faço isso E vi no meio Vamos acabar completo aqui com água E faço dois Isso mesmo Completo com água, minha filha Porque numa carestia dessa Aqui está as coisas E em sabor do mesmo jeito Quem é rico e tem dinheiro Não precisa fazer isso, né? Mas vocês sabem, né? Aqui aí Vou pegar o tapa-tapa que voou longe Pronto Eu não encho muito Pra não ficar muito fraco E aqui está dois E sabor do mesmo jeito Quando esses acabarem Com esse daqui Eu faço a mesma coisa O meu refio Eu faço a mesma coisa Eu compro o refio E coloco aqui dentro O meu médico Granada Então eu já tenho um vasilhinho aqui, né? Mas eu acho melhor nesse aqui, né? Acho melhor nesse E não acho, né? Essas facas Faca de serra E onde eu uso a cura pra abrir Isso é doido É aqui aí Vamos lá despejar Ó E é isso, né? Agora vamos cuidar dos desinfetantes Né, minha gente? Pra ficar melhor de manusear Eu boto dentro dos negocinhos desse, né? Ó Geralmente eu gosto do cheiro de talco Desinfetante Mas esse tem cheiro de talco não Tem muito cheiro tem, sabe? Esse bicho não tem cheiro de nada Pra falar a verdade O bicho não tem cheiro de nada Cinco Mais de cinco reais Um negócio desse Dois litros, né? Dois litros aqui Os caseiros Os caseiros Tem muito mais Mais cheiro Aqui, dois litros Foi cinco e pouco Isso aqui Cheiro de nada E agora? Esse que não quer tampar Não tampar E pronto Vai dar novo É, gente linda E aí já foi outro dia, né? Que eu tô aí Esperando a Toscana A Toscana, né? Pra poder fritar Pra eu colocar No meu feijão tropeiro De amanhã E no meu macarrão De hoje, né? E aí Vocês fazem isso Com a Toscana Fica tão gostoso Fica uma delícia E aí E assim ficou pronto.